Opa, fala aí como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui pra jogar um jogo Siren Head. É um jogo de terror esperado numa creepypasta de um monstro que tem cabeça de sirene, mano. E o nome do jogo é Siren Head The Fudge, que seria o milharal, se eu não estiver enganado. Então, bora lá começar aqui pelo dia 1. Olha lá. A sirene. A sirene dele aí, ó. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. E daí eles estão andando por aí, velho. Ó o bicho vindo, velho. Aí lá. Olha o tamanho do braço dele. É o menino de papai. É o menino de papai. Beleza, dia 1. Ó lá, tem um bicho andando meio milharal, mano. Não pode isso. É meu milharal. Só eu que posso ir. Nossa, milhalal, velho. Vindo flushing. Aqui. Lanterninha. Mano, eu que não saía lá fora, nem que me pagasse, mano. Talvez, mano. Talvez. Ó lá. Ele tá aí, andando por aí. Meu Deus. Olha o tamanho dessa janela, velho. O que é isso, mano? Caramba, mano. O bicho foi gentil, ó. Fez uma janela pra mim. E o banheiro. Meu Deus. Que barulho é esse? E o que vai acontecer? Eu vou ter que ir lá fora, né? Porque o cara é burro. Meu Deus. Eu que não vou lá fora. Ó, o bicho tá... Esse é um bicho. Ele tá ouvindo uma musiquinha lá no meio do milharal e já é. Só isso, só. Fim de ouro parentes into the field. Tá no milharal, mano. Ô. Ô, ele tá por aí, hein. Meu Deus. Olha ele lá. Olha como ele, filho. Olha o galo esperando me ver. Nossa, que escuridão. Será que é que ele me vê, mano? Não me viu. Otário. Que isso? Nossa senhora. Que isso, velho? Peraí, não entendi. No lugar... Ai, eu acho que entendi. No lugar do azul... Não pode mudar. E no lugar do... Que tipo de rosa que é? Que isso, mano? O azul é igual... Ô, meu Deus do céu. Tava só fazendo... Ai, ai. Nossa, voltou daqui, mano. Que isso, mano. Ai, eu acho que a entrada de onde eu vim, fechou. Tô confundindo ele com esses postes, mano. Parece, mano. É um medroso. É mesmo, é? Corre! É um diabo! Nossa, eu posso correr, mano. Ai, caramba. Que susto, mano. Caramba, agora eu não assisti de verdade. Já vamos nós de novo. Tá bom, mano. Calma a boca. Ué. Parece que cada vez muda o mapa, mano. Nossa, N-Head. Pode ficar com o meu milharal, tá? Não me preocupo com isso, não. Pode pegar pra você, tá? Obrigado. Vou voltar pra minha casa, mano. Deus do céu, velho. Será que eu tô na lanterna, ligado, mano? É um otário, mano. É um otário, mano. Meu Deus, ele tá vindo. Tá vindo, ele tá vindo. Ah, me matou, mano. Uma hora depois. Vamos lá, se eu morrer de novo, acabo com o vídeo, mano. Enquanto isso, o bicho tá ouvindo uma música ali no meio do... ...do mato aí. Tem alguém aí? Não tem ninguém! Pô, esse bicho não cala a boca, mano. Bicho chato, mano. Tá carente. Milharal, mas milharal. ... Não tem ninguém. ... Não sei onde ele está Está resmungando por aí Porra O pizinho vai aumentar o som logo agora Pera que isso mano Pera Pera Onde é que está aqui Agora que o bicho não vem mano Ae mano Eu sou esperto Aham Sim Eita pega Vai não vem não Vai vou dar um chute na sua unha Do seu pé mano Seu magrelo Ah ele me viu Pô cara De novo cara Ah morri mano Me solta Me solta Vai vai vou chamar meu pai Ah morri Mas então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Valeu Falou Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON